Que pé mais feio? Vamos botar um piercing? É nesse aqui, no mentinho, né? Fica barato, fica barato Um, dois, três e... Foi difícil, hein? Esqueci de botar a louva, peraí Agora vamos colher a joia Com essa aqui, tu vai arrasar no Natal Agora vamos botar aqui, vamos botar, vamos botar Agora é só botar aqui a bolinha natalina Ops, esqueci da agulha Nossa, ficou muito bom Tá doendo muito, peraí Uma papinha vai estancar o sangue aqui Ah, e lembra nada de tênis, hein? Só chinelo, toma Tchau